Salve, salve, rapaziadinha Ô louco, será que ficou bom o acerto? Salve, salve, rapaziadinha Beleza com vocês? Tranquilidade na quebrada? Tô eu aqui de novo, ó Na oficina do Mostarda Fazendo o que? Mobilete, como sempre Nossa alegria, né? Vim com o astrão aqui Aproveitar os últimos momentos com ele Que ele vai se embora Mas olha aí, a Mobizinha Meu Deus Cadê as motos agora? Pau na moto, pau na moto E aí, mano? Como prometido, vim fazer o acerto Mas eu não tive que fazer quase nada Os caras fizeram o acerto Tão bom quanto nós Aí, ó E aí, o que você achou, mano? Fecha a gasolina É maravilhosa, hein? Eu tô afogando a mão Aí, ó Mano Ficou chique o barulhinho Ficou chique o barulhinho Cara, eu tô doido por um farol desse Mas Caramba, mano Pelo barulhinho Você vai assistir o vídeo Você vai Você vai ver O que você achou? Melhorou um pouquinho? Depois que mexeu na agulha Melhorou um pouquinho, não? Tá maravilhosa Aí, agora, rapaziada, ó Os caras montaram o motor aí, ó Ficou filé, mano Motorzinho Arsalzinho Chinês Olha o coletorzinho O segredo do acerto Tá no coletor, ó Chega tá suadinho, ó Congeladinho Se você andar mais um tempinho E formar uma casquinha de gelo Aí você vai falar Mano, o acerto agora tá bala Mas olha aí, mano Dá uma ligada Só mais um rolezinho nela aí Só pra galerinha ver, mano Deixa eu pegar Olha aí, rapaziada Que avessetinha linda, mano Cada detalhezinho que eu pira, hein, mano Paralhinha, farolzinho Nossa, cê é louco Acelera tudo Que agora que afogou Vai pedir pra acelerar O carburador inteiro Tudo que tem de cabo aí Pode acelerar Segura, acelera Vai que vai Aí vai cair De embreagem original, viu Nossa senhora O bagulho tá da hora É que essas horas aqui Não tem moto, mano Mas se pega uma motinha Preparada aqui, ó Olha só Como vem abrindo Passou na lombada Você viu que deu uma mexida No nível de combustível Dentro da Cuba Deu um excessinho Mas, mano Olha o tipão Caralho Caralho Você viu o tipão azul, mano Duas portas Da cor que eu sempre gostei O tipão azul da hora Aí, rapaziada Gostou, mano? Ó, eu vi que na hora que ela passou na lombada ali Mexeu o combustível dentro do carburador Ela deu um excessinho, né? Mas faz parte Faz parte É melhor ter um excesso do que falta Mano Mas, ó Não tem muito segredo É simples Algo nada de surpreendente Aqui, meu Deus Milhões de investidos? Não E embreagem Original, tá? Embreagem original A hora que colocar uma embreagem A responsa aí Aí fica chique, hein? Vou pegar foguete Vou pegar a do Jeff Aí, ó Traz Vamos pra do lado aí, ó Mas pensa numa versetinha linda, mano Ó o louco Gostei, hein, mano? Tá aprovado aí, mano? Você gostou? Se bem que não mudou muita coisa Da hora que eu mexi, não? Tá aprovado Todo projeto Tudo Dois anos vem montando, entendeu? É, ó Quando a preparação que eu fiz lá Foi baseado pensando no que você tem de peça Então Dá pra fazer melhorias? Até dá Trouxe um escapamento lá também, né? Vamos ver lá o escape Vamos mostrar pra galerinha Um escapamentinho Doppler G2 aí, ó Do J2R João Paulo Tá fazendo uns escapamentinhos da hora, mano Vou mostrar o acabamento pra galera aí, ó Invernizadinho Tá vendo, ó Adesivinho Doppler Aqui você vê, ó Não tá mole Não tá apertadão Tá ótimo Vai funcionar bem A bolotinha tá aqui também, ó Aí os caras olham e falam É, todo esse investimento Ficar puxando cordinha Calma 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 Por que que não tá lá ainda? Falta o corpinho dentado, né? O corpinho dentado Ó, partidinha nova, rapaziada Tá tudo aqui já, ó Só que por que que não tá na Mobi? Calma Sem pressa, ó Ó, ó Esse corpinho dentado aqui Ele tá bem zoadinho, ó Ele já tá com furinho aqui Enfim Não dá pra colocar uma partida nova nessa peça, né? Afinal de contas Não quer usar E ela não quer quebrar uma peça Danificar outra Você já comprou Tá esperando chegar? Como é que é, mano? Eu vou comprar hoje Aí, ó Eu vou na loja ali E já não chega, eu vou comprar Aí você colocando A partidinha retrátil Ninguém nem vai ver isso aqui, ó Aí você fala Pô, mas a ignição dá tanta diferença assim? Dá Dá, dá diferença Dá muita diferença Mano Vai lá Vamos fazer uma foto da hora aqui Pra thumb Pra deixar a capa do vídeo Aí, abaixa aí Abaixa mais perto dela aí Aí, mano Deixa eu até mandar uma foto agora aqui Aí, mano Ficou lindo E a mobilete também Mas é isso aí, mano Então eu espero que você curta bastante esse projeto aí, mano Ir pra nós dar os rolês Ir pra lá, pra Franco da Rocha, hein Ou nós vem pra cá Não tem problema Nós vem Eu gosto de voar Aí, ó Voar significa andar bastante Não é só ficar andando só na rua de casa, não, né Tem muitos caras que compram mobilete Paga caro Às vezes não sai nem no portão, né Quero pra Caimu Pega pra Lava Franco da Rocha Dá rolê Ó Próximo dia 18 aí, ó Vai ter um rolê Pra Mariporã Vamos fazer um churrasco lá A galera do De Santo Amaro Do ABC Vai vir uma galera em peso aí, mano Você tem que estar nesse rolê também, hein Mostrar pra galera o projetinho aí, ó Então, rapaziada Ó Deixa aquele like Comenta aí Compartilha Fechou? Tamo junto E Se precisar de trampo automotivo Chama onde? Pode chamar aqui, ó Ou meu pai Meu pai é o dono, né O Paulo Mas é o Fábio também Mostrado aqui E como é que entra em contato aí, mano? É 119-8623-5989 Aí, rapaziada Apenas de suspensão Freio Oficininha do cara aqui é top, mano Hoje já foi feito um trampo Já saiu daqui rapidão, mano Nada de você trazer seu carro E ficar esperando 3, 4 dias Rapidão Eu falo porque Enquanto eu fazia aqui Eu vejo o carro Sobe, alinha, faz tudo E volta E já tá pronto Mas é isso aí, ó Mobiletinha AV7 Top Parabéns, mano Obrigado pela oportunidade aí De mostrar Um trabalho da hora E de poder Fazer parte De um projetinho interessante Que nem esse, mano Então é isso aí, rapaziadinha Já deixa aquele like Comenta com pastilha E é nóis